Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal e no tema de hoje eu vou te mostrar como cancelar, remover, deletar uma conta que esteja cadastrada no débito automático do Itaú. Ou seja, cancelar o contrato de débito automático para determinada conta. Procedimento simples, fácil e atualizado. Acompanhe a partir de agora. Muito bem pessoal, após realizar o login no app do Itaú, na tela inicial você vai clicar aqui na parte inferior nesse ícone central descrito transações. Clique como estou indicando. Vale ressaltar que é necessário ter o Itoken instalado no seu aparelho. Se você ainda não instalou e habilitou o Itoken, eu já fiz um vídeo específico sobre isso. Confere no card. Bom, na próxima tela você vai clicar na opção débito automático como eu estou indicando. Bom, antes de prosseguirmos, se você for novo ou nova por aqui, aproveita e já se inscreve no canal para nos ajudar, beleza? Subseguindo nessa próxima etapa, basta você selecionar a conta que está cadastrada e clicar nela. Note que eu tenho duas contas cadastradas e podem acontecer duas situações que eu vou mostrar para vocês. Na primeira, vou clicar aqui na conta da Oi e ao fazer isso, na próxima etapa teremos os detalhes do contrato. E na parte inferior você tem a opção de cancelar contrato. Clique em cancelar para prosseguir. Adiante será necessário a senha do cartão. É a mesma que você utiliza no caixa eletrônico, a de 6 dígitos. Ao concluir a digitação da senha, clique em continuar. Eu não vou prosseguir pois não é meu intuito cancelar o débito automático da Oi. Mas é esse o caminho. Inserindo a senha, você já venha na etapa de confirmação e cancela o débito. Agora, a outra situação é o caso da minha outra conta cadastrada no débito automático, que é a do Itaú Visaclique. Ao clicar na conta, estaremos em detalhes do contrato. Porém, todavia contudo, não temos a opção de cancelar aqui na parte inferior. Aí, neste caso, você vai ter que entrar em contato com o Itaú, seja por telefone ou por aqui pelo aplicativo. E eu já mostrei como entrar em contato com o Itaú. Confere aqui no card. Bom, é isso. Esse foi o procedimento de como cancelar uma conta cadastrada no débito automático do Itaú. Porém, caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aí nos comentários. O meu Instagram vai estar na descrição do vídeo, então me segue lá. Outros temas relacionados ao Itaú, aplicativos de pagamento, bancos digitais, cartões de créditos e dentre outros assuntos que eu trato aqui no canal, estarão recomendados no card e na descrição do vídeo. E na tela final, uma playlist com diversos assuntos relacionados ao Itaúzão. Recomendo fortemente que vocês assistam, pois diversas dúvidas já estão esclarecidas. nesta playlist. Recados finais, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos e de se inscrever no canal, pois isso ajuda demais a gente que produz conteúdo. É um gesto simples, não custa nada e nos ajuda enormemente. No mais, eu agradeço se você assistiu até agora, meu muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Falou, galera! Tchau, tchau, tchau!